Então, tipo, eu senti o desejo que Deus estava me chamando naquele momento para me participar da confortagem. Eu falei, Deus, toma meu coração, minha vida, meus passos, leva para poder estar levando o evangelho para o coração das pessoas. E eu fui. Só que aí acabou a primeira campanha. E foi muito abençoada, porque Deus me deu mais do que eu poderia imaginar. Hoje eu sou totalmente grata a Deus por ter me dado essa grande oportunidade de confortar. E Deus tem me dado grandes experiências e eu vou contar uma para vocês agora.